Tu sabe qual que é a tríade do orgasmo? Não, conte-me. Então, os princípios do orgasmo, gemer, fazer som, respirar e mexer o corpo. A gente precisa disso para ter prazer. E uma pessoa, a maioria das pessoas tem vergonha até de gemer, né? E nem sabe nem gemer. E aí quer ter orgasmo, mas não gemer, quer só fazer ah, dá um sorrisinho e já não consegue. Aí fica difícil chegar lá. Mas é uma coisa que a gente tem que se proporcionar de fazer e tá tudo bem, né? E sentir, né? Também é um outro princípio importante, né? Você, uau, o que eu tô sentindo? Ah, quando eu rebolo, eu mexo meu genital, o que acontece no meu corpo? Qual a sensação que isso me causa? Ah, quando eu mexo tem uma ondinha. Ah, opa, opa, ai, e se eu deixo essa ondinha acontecer várias vezes, várias vezes, várias vezes, o que acontece? Essa onda de energia que passa e você começa a perceber e tomar consciência. O sentir, se movimentar, respirar e gemer, fazer som é bem importante. Isso que você tava falando aí da prática solo, da bronha, ela, às vezes, o estímulo visual é muito forte, mas quando a gente vai pra prática real, é totalmente diferente, né? Às vezes, às vezes, não tem a mesma força, não tem a mesma intensidade, e são outros estímulos também, né? O olfato, o toque ali, né? Que abre-se um leque, né? Então, realmente, tem que cuidar pra gente não ficar muito só no visual, realmente, né? É perigoso isso, na real. Todos os sentidos devem ser explorados e todos os sentidos podem dar prazer pra gente, na verdade, né? Até, além do, a gente explora muito o visual, mas o tato, o olfato, os ferormônios estão aí pra falar com a gente. Você dá uma cheiradinha no cangote, como é bom, né? O cheiro, o paladar, você sentir o gosto do outro, você saber, e esse gosto se misturar com a tua saliva, e você sentir essa mistura, essa mistura é muito excitante, ela é muito prazerosa pra gente, e todo o contato. E, além disso, eu vou trazer mais um sentido, que é essa auto-percepção, essa interocepção nossa. E é essa capacidade de sentir o que tá dentro da gente. Quando você sente amor, qual a sensação? Ai, um calor no peito, é um relaxamento no ombro. E quando você sente prazer, qual é a tua interocepção? O que você sente aí dentro de você? Tudo que você falou aqui é maravilhoso, Mauro, mas pra quem quer começar a aprender sobre Tantra, fica meio difícil, e foi por isso que você lançou a Escola Brasileira de Tantra. O que é isso? Tem curso já disponível? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu lancei um curso, chama Sagrado Êxtase. Ele vai juntar essa parte do sagrado com essa parte do êxtase, do prazer. Ele é um passo a passo desses últimos 20 anos, que depois que eu tive o meu primeiro orgasmo, o meu primeiro vislumbre, eu quis ir em busca disso. Aí eu passei mais de 20 anos estudando isso, e aí eu criei uma metodologia, um passo a passo, pra gente conseguir chegar nesses lugares de prazer imenso da nossa vida. Ele vai começar primeiro com a gente limpando, tirando o que a gente não quer mais, a gente entendendo de onde veio a nossa sexualidade. Tipo trauma, por exemplo. É, trauma, disfunção erétil. Hábitos ruins que foi criando. É, às vezes a gente tem um jeito de pensar na sexualidade que acaba com a gente, né? A gente não consegue mais ter uma ereção, a gente não consegue mais manter ele firme, ele lá. E aí, a gente tem que descobrir como fazer. A gente tem que primeiro se limpar disso, ou até numa disfunção sexual feminina, que a gente foi muito reprimido, não pode... Muitas mulheres não têm orgasmo, né, ainda hoje em dia, que fingem, né? E toda mulher pode ter e tem direito. Eu acho que isso é um ato de empoderamento feminino. Eu acho que uma mulher empoderada, ela tem uma aceitação do prazer, ela já ressignificou o passado, ela olhou pra isso que tá ali. E no curso a gente vai abordar questões disso, pra pessoa começar a se libertar desses primeiros medos, inseguranças, vergonhas. Resetar, resetar o padrão mental e sexual. É isso, basicamente. Tem que resetar, tem que perder as vergonhas, né? Você que tá acompanhando o podcast Mente Expandida, claro que você sabe que a gente sempre traz aqui pessoas sérias, pessoas com renome. E claro que a gente pediu um descontinho, tá? Seguidores do podcast Mente Expandida tem 10% de desconto com o cupom Mente Expandida. É isso, né, Mauro? Com certeza. Então você vai lá comprar, entra no site que tá aqui na descrição, coloca o cupom Mente Expandida, você vai ter 10% de desconto, que já é um curso que tá barato, eu dei dando uma olhada no preço. É menos que uma pizza por mês pra você ter todo esse conhecimento, essa transformação na vida sexual. E eu costumo brincar aqui, a gente sempre traz conteúdo sobre sexualidade, porque sexualidade não é só sexo, né? Não é só prazer. A energia sexual, ela é uma energia que te propulsiona pra vida, é pra você conquistar suas coisas, é uma energia criativa, então é muita coisa envolvida, né? Você pode ver quando a gente não tá bem sexualmente, com problema no relacionamento, cara, tudo desanda na vida. Tudo desanda. Se a tua energia sexual tá bem, é a energia que manifesta vida no mundo, você vai poder manifestar quase tudo que você quer na tua vida. é fabuloso, porque é você pegar a tua energia criativa, e você vai aprender sobre isso no curso. Vai aprender a canalizar a tua energia criativa. Essa energia que vem lá da tua base, dos teus genitais, você vai aprender a canalizar. E quando você aprende a fazer isso, você aprende a manifestar toda a tua vida. Os maiores mágicos da antiguidade eram tântricos, porque eles sabiam manipular a energia sexual, sabiam criar as coisas, porque eles pegavam a energia mais criativa que cria a vida, pra manifestar as coisas na vida. É fabuloso. Fabuloso. E aí a gente tem uma parte que chama alquimia das energias no curso. E depois que a gente faz alquimia, a gente vai para os altos estágios de orgasmo. É fabuloso, sim. É a história da minha vida. Eu percorri a minha vida em busca disso. Então é um método passo a passo, que qualquer pessoa, solteiro, casado, hétero, gay, bi, não binário, todo mundo que quiser encarar a sexualidade, ter esse conhecimento milenar do Tantra, a gente está falando aí de um conhecimento que não é de agora, é um conhecimento milenar do Tantra, tudo compiladinho, com suporte, com esclarecimento de dúvidas. Você vai fazer lives também, né, mano? É, vai ter live, vai ter esclarecimento de dúvidas. Eu quero estar à disposição, porque assim, eu quero que você chegue lá, sabe? Curta a vida, faça parte. A gente vai ter um grupo lá, onde vocês vão poder conhecer teus colegas do curso, trocar ideia. Já vamos promover casamentos entre os alunos aí. Pois é muito bom ter um parceiro. É, imagina, você vai ter que ser padrinho. Esses alunos casando, dele e o Mauro ser padrinho nesses casamentos. Muito orgulho, vai ser muito bonito. Que massa, mano. Cara, eu quero te agradecer muito aqui pela confiança no podcast Mente Expandida, pelo apoio e pelos 10% de desconto para os nossos seguidores. Então, já sabe, se você tem interesse em aprender sobre Tantra, se inscreva na Escola Brasileira de Tantra, no curso Sagrado Extras. O link está aqui embaixo. 10% de desconto com o cupom MENTE Expandida. São dois es, MENTE e EXPANDIDA. Você pode, né, tudo junto, mas são dois es, você entendeu? E se inscreve lá. O Mauro, como vocês viram aqui, conhece muito, é médico, é alguém muito estudioso, respeitado, que tem um cuidado muito sério com o que está abordando. Enfim, vai te ensinar todas as técnicas para ter uma sexualidade melhor. Alguma mensagem final para os nossos seguidores aqui do Mente Expandida, Mauro? Muito obrigado. Eu estou muito feliz com esse curso, porque realmente vai revolucionar a tua sexualidade, como revolucionou a minha sexualidade. Foi muito bonito. E eu fiz com todo o carinho, assim, e pensando em você, de um jeito que vai ser fácil para você chegar lá. E você começar a vivenciar amanhã, se você quiser uma nova sexualidade, de um jeito bem gostoso e bem prazeroso. Só depende de você. A minha parte está lá, está tudo lá. É só chegar assim, dar vontade de falar assim, olha, experimenta. Existe um novo caminho. Fechou.